Ainda que os 32 não querem, eu vou levantar os 300. Derramando a Yashúria. Ainda que muitos não se disponibilizam, eu vou levantar o povo. Derramando a Yashúria. Mas essa legião do inferno não irá prevalecer, amanda a Yashúria. Essa legião que foi mandada não irá permanecer, amanda a Yashúria. Essa obra de Macumbaria para prender o povo não vai prevalecer, amanda a Yashúria. Ainda que não se levante todos, eu irei levantar o povo, amanda a Yashúria. Mas a minha obra não irá perecer. Ainda que muitos não estejam com os seus olhos abertos, eu vou avisar quem quer. Ainda que muitos não se prontifiquem, eu irei entrar com providência. Terramando a Yashúria, amanda a Yashúria. Na monta é a Yashúria, amanda é açaio. O diabo diz que eles não vão prevalecer. O diabo diz que eles não vão avançar. Se eles estão pensando que eles vão à frente Eles estão enganados Eu irei começar a trabalhar nas pequenas coisas Eu irei começar a tocar nos pequenos Mas Jesus viu O Senhor viu e disse Se não levantarmos os 32, eu levanto os 300 Mas essa obra não vai perecer Foi o Senhor quem levantou e Ele é o pão da obra É o Senhor quem vai fazer É o Senhor quem vai realizar, pastor Arranca a preocupação do coração É o Senhor quem está destravando nessa noite É o Senhor quem está quebrando as correntes hoje aqui É o Senhor quem está jogando as barreiras por terra É o Senhor quem enviou as melícias adiante para perejar sobre essa casa E é o Senhor quem irá garantir a vitória sobre esse povo Desperta, tu que dormes Desperta, tu que dormes Porque senão o adversário irá dar uma rasteira na tua vida Desperta, tu que dorme nessa noite Toma posição com o Senhor O Senhor entra com a tua misericórdia e mais uma noite te traz a responsabilidade Toma posição que o Senhor te chamou Porque Ele já te alistou para essa obra e não tem como voltar atrás E é só agradecer a minha oportunidade Aplausos